E olha, a violência continua em nossa região. Um assalto terminou com dois mortos ontem à tarde em Uchoa. Houve troca de tiros entre policiais e criminosos. A nossa equipe acompanhou com exclusividade a movimentação da polícia em um canavial às margens da rodovia Washington-Luis. Vamos acompanhar. Durante toda a tarde, a movimentação foi intensa neste canavial às margens da rodovia Washington-Luis próximo ao Uchoa. Viaturas da polícia militar, perícia, policiais da CAEP e até o helicóptero Águia na busca de criminosos que fugiram depois de um assalto. O roubo foi na alça de acesso da rodovia Washington-Luis na saída de Uchoa. Segundo informações da polícia, três homens que estavam em um carro teriam parado o motorista de uma caminhonete e anunciado o roubo. Uma viatura da polícia veio logo em seguida e viu o que estava acontecendo. Daí começou uma perseguição. Este carro com placas de Uchoa teria sido usado pelos criminosos para praticar o roubo. Eles entraram neste canavial e conseguiram fugir. Mais de 40 policiais foram deslocados para a ocorrência. Houve troca de tiros e dois bandidos acabaram morrendo. Nesse acompanhamento, ao acessar essa área rural, essa área de canavial, teve então uma troca de tiro. Uma primeira troca de tiro, onde os indivíduos armados se evadiram para o interior desse canavial. Nesse momento em que foi localizado esse primeiro indivíduo, como ele estava armado, houve a primeira troca de tiros. E ainda restavam dois armados no interior do canavial, onde foi localizado mais um no interior do mesmo canavial, que também resistiu a tiros, atirando na equipe, que o revidou e também aconteceu a troca de tiros. A nossa equipe acompanhou toda a busca pelos criminosos. Fomos orientados pelos policiais a permanecer longe do canavial por motivos de segurança. Segundo a polícia, um dos bandidos que foi morto durante a ação é morador de Uxoa, o outro de Guapiaçu. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Os corpos dos dois foram levados para Santa Casa. A polícia apreendeu duas pistolas 380 que foram usadas pelos bandidos.